Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos buscar a Emily e eu vou gravar um vlog no Buscar a Emily, eu e a Tô, né? Hoje ele tá fazendo aniversário dois aninhos, ó tá ficando um rapazinho de aniversário dela e eu vou buscar a Emily e vou colocar tudo pra vocês tá bom, ó? Acompanhe o vídeo que a gente vai buscar a nossa Emily falar a Emily é nossa tá bom? E deixa o like de vocês, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e nos acompanha nessa viagem Chegamos com uma mesa abençoada Nós vamos buscar a Emily, né? Fala, Patia A Emily é nossa Não veio buscar a Emily Quantos dias que ela tá aqui? Uma semana e três dias com a gente E não quer devolver Tu quer ir embora, Emily? Sim Ah, hoje é Dá um oi pro pessoal aqui Oi, gente Oi Oi E o Heitor que tá de aniversário Fala, Heitor Eu tô fazendo aniversário hoje Dois aninhos Olha a alegria É hoje? É hoje o aniversário dele, sabia? Não É Tá fazendo dois anos Olha, eu vou mostrar a mesa que tá me esperando aqui, ó Por isso que é bovinho de manhã na casa dos outros Ó, gente Já tá preparada a mesa Tem um bolo de coco Que é o meu preferido Pãozinho A manteiguinha Um café Um bolo de formigueiro Nescau Ó, ó Nós tá chique no último, né, fia? Yes Eita, agora nós vamos tomar café Eis pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ei, viva o Heitor Viva oi, e como é que é? É É benção É benção É benção É benção É benção Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Por você Heitor 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 Gente, eu gostei do espelho da minha irmã Me deixa magrinha Olha como eu fico magrinha no espelho dela Só não repara o cabelo Gente, o Heitor tá se divertindo Tá se divertindo Heitor Heitor, manda deixar o like Fala, deixa o like O like Eu devia ter gravado a reação dele Quando ele viu a Emily, né, Emily? Ele deu um grito A Emily tá assistindo aqui Vamos curiar o que a minha irmã tá fazendo comida Oi, cozinheira Oi, cozinheira O que vai sair de bom aí pra nós? Segredo Depois eu vou mostrar pro pessoal É 11 horas ainda, gente O que você quer? Cadê o copo? Cadê o quê? Meu papo A mãe do Heitor Olha, gente, a gente vai ter um franguinho Essa é a criança brincando, ó Tô deixando ele aproveitar Com arrozinho, uma saladinha Ó, uma calãozinha Com a criança Uma roitinha branca Dei um banho na criança, ó E ele vai dormir agora um pouquinho Porque ele acordou cedo Aí eles já almoçaram Banhei o Heitor Então eu vou fechar a cortina aqui pra escurecer Que ele vai dormir E a Emily tá aqui, já almoçou Agora eu vou almoçar meu prato Tá, Emily, meu amor Ó, meu pratinho Franguinho, assadinho Com arrozinha, batatinha, uma saladinha Agora eu vou almoçar Tô esperando minha irmã Que ela foi lá tirar o prato dela Que ela foi a Mimi Mimi, meu amor Dorme um pouquinho, ó Ele é acostumado a acordar 10 horas Acordou cedo hoje Aí eu dei o almoço pra ele Os dois Eu dei um banho nele E agora ele vai dormir Tá bom Aí eu vou pra casa Vem a mamãe, já, já Aí nós vamos almoçar juntos Aí eu e a Enes Gente, agora eu já tô arrumando As coisas pra ir embora A gente tá em Santo André Então a gente vai pegar um Uber E ir embora com as crianças Já arrumei as crianças Vou comer uma paçoquinha Olha como ele todo tá bonito Você passeou bastante hoje? Se divertir a peça, gente Ele se divertir a peça Vou comer uma paçoca da minha irmã Já é 3 horas da tarde Já é 3 horas da tarde Tá bom? Tá bom Não sei o que você falou, mas tá bom Vamos lavar o rosto? Vamos lavar o rosto? Pra nós ir Pra nós ir embora? Você gostou de vir passear? Gente, mas se divertiu tanto É porque eu não gravei Brincou tanto Vocês são acostumados A ficar presa dentro de casa A Emre também já tá pronta Ela vai com essa roupa, né? Como a gente vai de Uber Não tem problema, tá? Aí quando eu chegar em casa A gente se fala mais Hoje eu ponho em vlog Mais preguiça mesmo Assim, só Pra mostrar nessa aí Um pouco da rotina E eu vou pra casa Que tá Tenta pro meu marido E pro meu filho também Pera aí Nós estamos presos, Heitor Vai embora agora Pra casa Gente, eu já cheguei em casa Eu não gravei muito pra vocês hoje, gente Porque Eu tenho um problema Toda vez que eu viajo De carro Fico mais de meia hora E no carro Eu passo muito mal Então hoje As crianças se divertiram muito Mas eu passei muito mal Aí eu cheguei em casa Eu fui recolher roupa Eu fui lavar quintal Eu fui fazer um monte de coisa E eu acabei que não gravei pra vocês Aí eu tinha pensado Em emendar esse vlog Com um vlog de amanhã Mas aí ele ia ficar muito comprido Então eu acho que vou fazer um Vou gravar esse agora E amanhã eu gravo um outro, tá? A rotina voltando ao normal Porque Fiquei mais ou menos aí Uns onze dias sem minha filha Minha rotina toda bagunçada Pra quem é acostumada com rotina Quando sai da rotina Fica tudo bagunçado Então a partir de amanhã Vai voltar minha rotina normal Aí amanhã eu vou gravar o vídeo Com a rotina voltando ao normal Agora o Heitor vai estar direto aqui também Ele voltou Meu marido voltou a trabalhar Graças a Deus A única coisa que não voltou ao normal ainda São as aulas, né? Mas mesmo se voltasse Nesse exato momento Eu não mandaria meus filhos, né? Porque Aqui em São Paulo É um lugar que tem muito contágio Muito contágio Muitas pessoas contaminadas E hoje Que eu tô gravando nesse momento Se eu não me engano É dia vinte Hoje é dia vinte e dois de Julho Meus vídeos são gravados Alguns dias antes Então hoje é dia vinte e dois de julho E tem muitos casos ainda Então É isso A partir de amanhã A rotina volta ao normal Mas hoje foi gostoso A Emno e o Heitor Se divertiram muito, 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 muito E assim pra mim já compensou isso, tá bom? Então eu espero que vocês compreendam Eu passei muito mal, gente Você vê que depois que eu almocei, né? Minha irmã Eu fui deitar Que minha cabeça estava assim, ó Se tiver mais alguém aí Que passa mal Andando de carro De ônibus Me avisa Porque eu não quero ser a única Nesse mundo, tá bom? E se você tiver alguma dica também, gente Pra não passar mal Coloca aí nos comentários, tá bom? Amanhã a gente vai ter vídeo De rotina voltando ao normal, tá bom? Ó Beijão Obrigada por ter acompanhado Esse dia gostoso comigo, tá? Tchau 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 Tchau